Não pergunte por que eu vou embora Estou apaixonada por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando eu fico do seu lado estou sozinho Se estou longe eu fico perto de você Pois você está comigo na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor, não tem mais condição De viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratada desse jeito, não Se eu ficar ao seu lado vai ser um cast Vou machucar ainda mais meu pobre coração Quem gostou bate palma nesse negócio aí Quando eu fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor, não tem mais condição Se viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratada desse jeito, não Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração E me desculpe amor, não tem mais condição E me desculpe amor, não tem mais condição Eu não consigo ser tratado desse jeito, não Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração Meu pobre coração Meu coração Meu coração Um artista mais do que maravilhosa Você sabe que eu sou seu fã desde muitos e muitos e muitos anos Tô tendo a oportunidade hoje de realizar um grande sonho de poder cantar com você E um sonho de uma irmã que eu tive E que infelizmente não tá mais entre nós Que com certeza você tem muitos fãs pelo Brasil inteiro Mas essa pessoa era sua fã número um E eu quero dedicar essa minha participação à Meirinha Que é minha irmã que já não tá mais entre nós Mas que me fez te amar ainda mais do que eu já amava Parabéns Obrigada 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 Obrigado.